Olá pessoal, eu sou Danilo Santos e estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu vim enroçar aqui um perno de um cliente. Está muito grande não, mas é bom deixar baixinho. Eu gravo assim a câmera virada para baixo, para não expor as coisas. Aqui tem as plantas. Vamos aqui. Já volto aí com vocês. Veja! E aí E aí Vamos lá. 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 Olha lá pessoal, o serviço concluído. Vamos lá. 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 orquídea florida ali, que ali é onde também tem um, um antulho vermelho, tem tempos que isso aqui tá tudo bonito, florida e orquídea, mas hoje só tem essa daqui, tá meio feinha já, outro antulho rosa, outro antulho rosa, e pronto, tá bom que o vídeo já tá ficando longo demais, valeu pessoal.